No momento nós estamos aqui no posto do Grossi, aqui na E.S. 569 Um grave acidente aqui E nós estamos aqui juntamente com a equipe de bombeiros aqui O que vai fazer o resgate, a descarceração E a gente está acompanhando aqui o trabalho dos bombeiros É um veículo Fiat Colisiu com uma árvore aqui A vítima está no local A gente pode ver a violenta colisão aqui No local A placa de Miraguaí Já estão vindo aí? Então daqui a pouquinho A placa de Miraguaí As informações aqui A gente vai procurar A saída de pista aqui Olha qual é a bateria lá no outro lado A gente pode observar Que A saída de pista Até o momento a gente não tem uma explicação do que aconteceu aqui Porque aqui a gente vai encontrar a bateria do veículo A informação A gente vai tentar buscar alguma informação A respeito Do acidente aqui Conversar com os populares aqui Ver se eles têm alguma Tem alguma informação? Eu moro aqui A pancada Ele fazia a direção Palmeiras-Sarandir Palmeiras-Barrafundo? Ah, ele fazia Sarandir Para lá Tá ok, obrigado Então O veículo fazia sentido Sarandir-Barrafundo E a gente não sabe As causas aí Veio Colidir Com a Com a árvore E a gente vê Completamente Placa de Miraguaí Aqui a gente vê A entrada Do veículo Provavelmente Assustou-se Com alguma Outrapassagem E a gente está aqui Acompanhando Então a gente Para ter uma ideia Fazia sentido Sarandir-Barrafundo O carro desgovernou E Foi Em direção A pancada Com a Árvore Acredita-se Que tenha sido Então a gente pode ver Os rastros Aqui E a pancada Foi Foi na árvore Pelas marcas E pela Pela dedução Que a gente tem A gente vai Conversar com Bombeiro Abel Bom dia Bombeiro Abel Se tem alguma Informação Pelo que eu consegui Aqui Ele fazia sentido Sarandir-Barrafunda Aí perdeu o controle Não ficou sabendo De alguma informação Em vez de chocar Com a árvore Por enquanto Ainda não Os moradores Não passaram Nada Não passaram Nada Por enquanto Ele estava Sozinho A visão Muito forte A bateria Foi parar Lá na outra Entrada E agora Vamos aguardar A liberação Para fazer a remoção Então tá aí A gente tá aqui No local Qual é o quilômetro Aqui Abel Não me lembro Então vamos Tentar aproximar Aqui Para a gente Ter uma certeza Quilômetro 32 Então tá aí Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Para os senhores Nesse momento O Corpo de Bombeiros Municipal de Sarandir Vai Iniciar A remoção Os GP Já estão no local O Corpo de Bombeiros O Corpo de Bombeiros Acabaram de fazer a remoção Do Corpo do Condutor O Corpo de Bombeiros O Corpo de Bombeiros Morador da cidade Morador da cidade Já do Bugri E a gente está aqui Aqui não aparece o Corpo O Corpo de Bombeiros Marcos O Corpo de Bombeiros Mas não se desigual Não há tempo Mas não se desigual O Corpo de Bombeiros Obrigado.